Mandando granada de distração! Estimulada de distração! A CIDADE NO BRASIL É, enfim, to hard, eu queria poder usar essa mira de ferro aqui, velho, deixa eu ver se consigo matar esse cara com ela É, consigo, velho, já, 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 já tô quase, velho Calma Quase, velho, muito quase Aê, mano, mais desafio de baixa apoiada, velho, porque com certeza não teve o suficiente até agora Cara, eu não sei porquê, mas ontem deu vontade de pegar gold pros launcher, velho Só ontem eu peguei gold pra todos os launcher Eu peguei platina pra pila, pro joker e falta literalmente um kill streak pra eu pegar pra estrela, velho Daí se falta o RPG de RPG, no caso, né, tá bom, os RPG dos RPG, isso aí mesmo Daí ontem ainda também eu peguei gold pra todos os RPG e essas duas sniper aqui, velho Que inclusive, velho, por que jogo? Por que? Daí eu já acordei, já peguei gold pra essas duas sniper também Peguei gold pra MG38 e upei essas três aqui Porque eu, sem querer, usei, tipo, dois vale de XP em dobro, velho Eu tive que ficar upando muita arma O pior é que os RPG desse jogo é muito de boa pra pegar camuflagem, velho Porque eles só tem, tipo, um desafio, dois no caso, né Tem o desafio de camuflagem base e um desafio de gold, daí você pega, velho, é muito fácil Daí você vai comparar com os do Cold War, velho Que os do Cold War você tinha que pegar double kill com a Sigma, velho Que felicidade foi aquilo Tá bom, isso é uma kill aparentemente, mano, eu nem tava vendo o cara, mas Tô colocar esses tudo aqui no meio, velho, eu não ligo Tá, deu muito certo, velho Cara, mano, eu vi o teammate no cantinho do molho e eu pensei que era inimigo, velho Eu virei pra atirar nele e o cara apareceu, velho Cara, eu acho que eu vou sejo umas 20 vezes por dia jogando isso aqui agora, velho Eu travei Meu Deus, só vi o cara chegando com a 725 azul dele Cara, eu não sei porque que eu tento botar um escudo na frente de 3 maluco ainda, velho Tipo, a porcentagem de sucesso nessa estratégia não tá muito alta, velho Mano, vem pelo outro lado porque tem uma caixa registradora aqui, velho Eu não enxergo nada Tá bom Cara, vai terminar aqui Não, não deixa de destruir a Claymore, velho Eu pegava a platina ali e eu não tinha percebido a Claymore no chão, velho Eu esqueci que podia ser equipamento também, velho Por algum motivo não pode melhorar de campo, velho Mas pode equipamento, tipo, C4, essas coisas Ah, esses caras morreram por que, velho? Ah, Vanty R, velho Porra, mas já é destruído, velho Os caras tão fazendo speedrun percente pra roubar meus que estritic, cara Cara, eu vou fazer o pecado de tentar acertar um Vanty com isso aqui, velho Um, dois, só acertam O quê? Caraca, é muito impossível acertar um Vanty com isso aqui, velho Como que eu fiz isso? 100% de skill Tá, vamo lá, velho Por favor, tiro, vai reto Droga, ultimate hall também A Daga atirou no negócio, só bem, velho Eu consegui destruir o Banty aí Nossa, muito obrigado por estar campeonando, amigo Tá, só duas, basta duas Ah! Meu Deus, eu não conseguia errar mais tiro que isso, nem se eu quisesse, velho Vanty aliado online Mano, olha o tanto de coisa que tem ali Tem uma Claymore, outra Claymore, outra Claymore, outra Claymore Caixa de munição e trofugista, hein? Os caras moram nesse prédio Ué, foi platina, velho Muito fácil com esse... com esses caras camperando pra cacete Vamo lá Pila platina Parece uma pedrona de obsidian Estrela Literalmente uma sniper Isso aqui parece um... Mano, qual que é o nome? Acho que é... não é motinho o nome, velho É aquele negócio que os caras do FBI lá usam pra derrubar a porta, velho Que eles só chegam assim e dão um porradão na... Tá, não é muito bem assim, velho Mas tipo, eles batem com isso aqui Tipo assim Isso aí mesmo que eu disse, velho Joker Parece um PCzão gamer platinado, velho E o RPG, velho Que até a munição dele fica platinada, velho É engraçado Tá, velho Quantas baixas duplas que faltam? Óbvio que vai faltar só... Cara, eu não lembro ultimamente isso que eu entrei aqui E não tava faltando um desafio, velho Tipo, se falta... Se precisa pegar 50 kills Ou pelo 49 em uma partida, velho De propósito Nossa, como que tu não morreu, velho Tomando dano do fogo, não morreu por tiro Aí tá, só mais um, velho Ah não, foi já Caraca, eu não sei contar, velho Nada de novo por aqui Foi gold pra todas as alguém que existia, velho Não aguento mais pegar gold pra aug, velho Não, da hora que o jogo lançou Faz... Cinco... Nove dias Faz nove dias que o jogo lançou E eu já tô com 124 horas nele, velho Muito triste E com 12 dias e agora Nascer Tei 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 Legenda Adriana Zanotto